O conceito de raça siddhanta no Ayurveda vai estar muito associado à noção de sabores, certo? No curso dos sabores do Ayurveda a gente fala, não é exatamente isso. Mas do ponto de vista do capítulo 2 do Ashuini, o que a gente quer ter claro na nossa cabeça? Quando a gente está falando isso lá na aula 14, 17 do capítulo 1, é um nível. Agora a gente está fazendo uma revisão e está tirando flecha atrás de flecha. Fica ligeiro aí na escuta. Bom, os raças iniciais, eles têm a noção de água dentro deles. Os raças finais, eles têm a noção de vento dentro deles. Os raças do meio têm a noção de fogo dentro deles. Então, esse paradigma que a gente coloca aqui como madura, lavana, como prioritariamente propulsores de capa. Amula e Catu, como propulsores de pita. E Cachaya e Ticta, como propulsores de vata. Por mais que a gente tenha a concepção de que existem três raças para cada um deles, aumentar e diminuir. Do ponto de vista prático, a gente usa as coisas que são, digamos assim, mais carboidrato. Do ponto de vista do que a gente chama ocidentalmente sal, para estimular a reação de hidratação do nosso tubo digestivo. Hidratação não é uma palavra muito boa. Inundação do nosso tubo digestivo de muco, de ácido, de coisas que vão fazer com que o nível da piscina suba. O madura, ele é considerado como Jala e Pritivi. O lavana é considerado como Jala e Agni. Mas esses dois, eles são sumamente Jala. Eles ajudam muito o nosso corpo a ficar mais úmido. Por mais que o âmula tenha um pouco esse efeito também, é um efeito de lava derretida. Se vocês forem ver, todos os outros quatro não têm dentro deles especificamente a palavra Jala. Aí você fala, mas não sustruta, o âmula tem Jala, etc. Mas o ponto central para a gente é, âmula e katu, que vão ser traduzidos como ácido e picante, vai ser Agni e outras coisas. O âmula vai ser Agni e terra derretida, lava. O katu vai ser Agni e vento. Então, isso do ponto de vista prático para a gente vai ser o grupo do cachorro quente. Cebola, tomate, pimentão, alho, alho, poró, berinjela, alcaparra, alcaxofra, tudo isso em conserva. A nirá, cebolinha, açafétida, babaganuche, coisas que... Ah, e carnes, ok? Ovo. Alguém perguntou algum dia, em algum grupo, se o ovo, o que o ovo fazia, etc. Então, camarão, principalmente, frutos do mar, todas essas coisas que a gente come e o corpo, ao digerir, esquenta muito a temperatura, vão ser coisas que, via de regra, vão ter esse conceito que o Ayurveda vai chamar de âmula e a gente, porcamente, vai traduzir ele como ácido. Seria melhor a gente traduzir ele como acidificante, que a reação no processo digestivo vai trazer um maior incremento de acidez no corpo. Come um ovo e fala que ele é ácido, gente, é difícil você falar isso em português, ok? Mesmo que você tenha um Instagram chamado Amula Ayurveda, não vai colar se você dizer lá que falar que o ovo é ácido. É ácido, mas do ponto de vista do Ayurveda, essas coisas, elas fazem parte do meio da refeição, tá? E quanto mais encafifado você está, mais você pode jogar capum em cima dessa bagunça, no sentido de que ele vai arrebentar uns capas que estão ali atrasados, ok? Então, o Amula, ele é muito bom para situações onde a pessoa está vatiada, gente. Amula e vatiado é tudo de bom, caso os dois, ok? Só que numa situação onde a pessoa está muito empetecida, tanto o Amula quanto o Katu são extremamente perigosos. A gente tem que manobrar com muito cuidado. Ontem eu estava atendendo um indiano, ele é meio que, digamos assim, casado com uma brasileira também, e ele tem um problema de que o pita dele, sempre que ele fica na Índia há muito tempo, ele come muita pimenta na Índia, e o pita dele explode. Do ponto de vista ocidental, isso não é tão comum. Aqui no Nordeste, os pitas comem bastante pimenta, digamos assim, culturalmente. Mas, no ponto de vista mais da nossa civilização, mostarda e ketchup, o ácido vai tender a ser o principal calcanhar de aqueles dos pitas. Tomate, gente. Principalmente a sementinha do tomate, etc. Tem que tomar muito cuidado, que horas vai comer isso, etc. E o terceiro grupo, que é o Kashaia e o Tikta, que a gente vai traduzir como adstringente e amargo, vai ser vento com outras coisas. Certo? O Kashaia vai ser um vento mais pesado, que a gente vai chamar ele de vaia ou como pretivie. E o Tikta vai ser um vento mais leve, mais sideral, mais, digamos assim, viajandão, com a caixa. Então, esses dois raças, eles vão ter o poder de impulsionar o vata como ninguém. Bem, o katu, o picante, ele também pode perturbar bastante o vata. Mas, no geral, gente, você tem que comer uma quantidade muito grande de katu para ele arrebentar o vata. Ele arrebenta primeiro o pita, via de ré. Porque, quando a gente pensa em uma coisa picante, você pensa ele prioritariamente como seco ou como quente? Como quente, gente? Não tem essa, entendeu? Então, ele faz, e isso eu acho que a gente já chegou a conversar em algum canto, a gente tem três níveis de quente. Um quente para baixo, com pretivie, vamos lá. Um quente para cima, com vaio, katu. E um quente, digamos assim, mais na região do coração e etc., mais na região digestiva, que é o lavana, o salgado. Ok? Isso dá para você sentir muito pelas aftas. Eu acho que eu já falei para vocês que eu sou um mega especialista em aftas. Já, tipo, estudei esse tema. Porque não conto a vocês a quantidade de experiência. Quando a gente tem afta mais na parte de baixo da boca, de parte de baixo da língua, tem uma tendência de você estar comendo coisa afta demais. Quando você tem afta mais na parte superior do lábio, principalmente, ou no céu da boca é muito raro ter afta, mas principalmente na parte superior do lábio, ou eventualmente bem no meio da língua, etc., e tal, isso muitas vezes vai ser o sabor picante. Vai ter a capacidade de queimar para cima. E o ácido, ele muitas vezes vai ser nas bordas da língua, mas na parte da... Ou ácido, não, desculpa, salgado. Nas bordas da língua, na parte da frente da língua. Afta aqui, assim, ó. Na pontinha da língua, a gente é salgado. Não tenha dúvida. Ok? Isso pode ser um salgado que você está comendo de coisa industrializada, e você nem está sentindo que tem salgado ali. Mas, do ponto de vista do teu corpo, tem. Ok? Então, esse processo dos raças, do ponto de vista do vato, pit e capa, que é o que nos interessa no capítulo 2, a gente precisa ter essa relação um pouco mais clara do tipo assim, Como que o madura e o lavana influenciam o capa? Como que a gente come na ordem? Quais são as estações que a gente tem que comer isso? Por quê? Como que o amula e o kathu influenciam prioritariamente o pita? Como que isso a gente deve seguir nas estações? Como que o kashaya e o ticta influenciam o vato? Em quais estações a gente tem que botar mais deles e menos deles? Porque vocês vão ler no livro de Ayurveda que toda refeição ayurvédica tem que ter os seus raças. É mentira, gente. Sério, sério. Se você está num verão do Rio de Janeiro, você provavelmente vai ter que tirar o máximo de amula da tua refeição, porque o conceito de raça do Ayurveda permite você falar a seguinte frase. Dado que o clima já está muito amula, eu preciso tirar a amula do meu prato. Agora, se você traduz isso para português e você fala assim, dado que o clima já está muito ácido, eu preciso tirar ácido do meu prato, fica uma linguagem um pouco metafórica. A gente não costuma dizer em português a frase do tipo assim, o clima já está ácido. A gente até usa um pouco de expressão isso, mas não para falar do clima do sol e da umidade. A gente pode falar do clima, digamos assim, emocional, relacionamental. Aquela pessoa está meio ácida e etc. Mas a gente não fala do tipo assim, nossa, esse inferno do Rio de Janeiro com esse abafado é âmula. A gente não salta dessa conexão do abafado para o âmula, para o ácido. Mas no Ayurveda é fácil saltar isso, porque a palavra âmula permite incorporar esse aspecto da noção do ácido também dentro. Então, ao longo das estações, esse tema que a gente está conversando, Doraça Siddhanta, ajuda a gente a perceber como que o meio ambiente está carregado de determinadas propriedades, vamos dizer assim, psicoemocionais. como que a nossa relação familiar, como que as nossas relações, digamos assim, emotivas estão carregadas com determinados componentes psico-relacionamentais e como que o nosso prato vai ter que chegar a isso também. Porque do ponto de vista do Ayurveda, você comer madura enquanto mel ou açúcar mascavo é relativamente diferente do ponto de vista do que aquilo vai ter em ação de diminuir o kappa ou diminuir o vata, em termos de mel e açúcar mascavo. Mas do ponto de vista psicoterapêutico, os dois são maduras e os dois vão ajudar se a tua vida está, digamos assim, chata demais, briguenta demais, do ponto de vista da sua mente, os dois vão ser coisas que te deixam em um estado mais agradado. Ok? Então a gente tem dois níveis de conversa importante em relação às raças. A relação que raças são uma ponte interessante para a gente estudar a vata, pita e capa, em relação às estações, em relação a como está o nosso metabolismo, é a versão mais densa do assunto, é a versão mais, digamos assim, esse alimento, ele é madura, então via de regra ele vai causar isso no kappa pitivata, salvo exceções. Mas existe, digamos assim, o creme de la creme, a cereja do bolo, que é entender que às vezes você, não só porque você está no verão, mas porque às vezes a sua relação com a sua vizinha, a sua relação com o teu filho, etc. e tal, está deixando a tua mente de um estado muito, por exemplo, aqui agora está ventando a peia, aqui venta bastante, e a porta fica batendo, pá, 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 o dia inteiro, mano, um saco, pá, e você está assim, de saco cheio já, porque estou há três segundos batendo aqui, passa três horas com o vento batendo na tua cabeça. Isso é caixaia. Isso deixa a mente num estado mais duro, deixa a mente num estado mais quebradiço. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a relação com os raças, qual é o que eu consigo contrabalancear melhor o caixaia, é o lavando? Então, como que eu vou botar um pouco, entre aspas, de salgado na minha vida, para que esse lugar de a distringente que está ventando, 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 ventando infernalmente, a minha mente fique em paz com esse vento? Isso significa, por exemplo, só para a gente pegar um exemplo, digamos assim, prático, eu ir para a praia, tipo umas seis, sete da manhã, ficar tomando sol. Porque nesse horário, seis, sete da manhã, o sol vai ser, pelo menos daqui que o sol, cinco da manhã, já está meio que dando bom dia, seis, sete da manhã, ele não está mais maduro, ele já está suficientemente lavando, ele ainda não chegou no ângulo. Se eu for para a praia pegar sol, dez, onze da manhã, ele já vai ter efeito mais ângulo, ou catu na minha mente, e o que eu estou precisando, que é acalmar aquela sensação de batido de porta na minha mente, não vai acontecer. Ok? Então, do ponto de vista psicoterapêutico, o conceito de raça, ele é mais amplo do que a noção de sabores. E, como a gente, digamos assim, defende nos sabores da Ayurveda e tal, os raças maduras sempre vão ser agradáveis para a sua mente, mas elas nem sempre vão ser diminuidores de capa. Os raças amla, falam aí assim sucessivamente, sucessivamente, o conceito de raça, ele é fidedigno a uma interpretação psicoterapêutica, mas ele é só um conceito proximal em relação a vata pitikapa. Quando você está na Índia, na China, ou em Taiwan, e você come um negócio e você não sabe o que é, o gosto que vai estar acontecendo na tua boca, você pode inferir dele algum aspecto em relação a como que o teu vata pitikapa vai reagir. Ok? Mas, isso não é uma certeza absoluta. Por exemplo, a âmula, que é um negócio que eu não sei se vocês já comeram. A âmula é um treco bem ácido. Você morde a sua boca, e ela é adstringente também, é um negócio bem louco. Mas pela razão que seja, depois de um tempo, o teu corpo esfria. Não era esperado que teu corpo esfriasse comendo um negócio ácido. Então, essa noção que a gente tem em português de que raças são sabores, já é uma noção um pouco problemática, mas não é uma noção exatamente ruim. E a outra de que a gente estuda raças principalmente só para saber sobre vata pitikapa, é ficar decorando a exceção. O mel, na verdade, não trata capa, apesar de ser madura, e o ar romã, e não sei o que, e etc. Ok? Só que, que é o que a gente vai comentar agora com a parte do pita. Cada estação, ela tem uma característica de um raça no clima, no weather, digamos assim, nas condições de temperatura e pressão. E se a gente não percebe isso, a gente não adequa a nossa alimentação para o entendimento mais adequado da frase que é, no Ayurveda, sua mente, sempre tem que ter um equilíbrio dos raças. Inclusive, através da comida que você está botando na tua boca. Ok? Muito bem. Então, para o pessoal do YouTube, isso daí tem um pouco mais disso nos sabores do Ayurveda, onde a gente fala disso também. Mas esse é um tema, digamos assim, mais ala namastê. Não tem tanto nos livros de Ayurveda isso. infelizmente, esse tema dos raças é um tema decaído no Ayurveda de hoje em dia. Ele perdeu muita importância com o Ayurveda médico das faculdades indianas, etc. Tem um livro do Esvoboda, eu acho que é o do Pracriti, que foi quando eu vi isso e falei, nossa, isso daqui é muito legal, cara. Mas vamos aos comentários. Quem quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar.